Se o tempo voltasse, eu tivesse que recomeçar Tudo novamente, eu juro, meu bem Eu me casaria hoje com você Errei quando um dia segui pelo mundo lá fora Deixando pra trás nosso amor e agora Dormi e acordei tarde pra ter você Não sei se é bem o destino Ou as consequências que a vida oferece Só sei que o tempo passou, só lembrança Ficou o coração, não te esquece Será se depois de alguns anos Você me esqueceu ou pensa igual a mim Lamentando a minha mancada Pensando por que eu fui agir assim Lamentando a minha mancada Pensando por que eu fui agir assim Se o tempo voltasse, eu tivesse que recomeçar Tudo novamente, eu juro, meu bem Eu me casaria hoje com você Errei quando um dia segui pelo mundo lá fora Deixando pra trás nosso amor e agora Dormi e acordei tarde pra ter você Se a gente tivesse como recomeçar Realmente, muitas vezes seria muito bom Mas essa chance nem sempre acontece, né? Você hoje é mulher casada Tem filhos e um lar deve estar feliz Aqui eu estou muito bem Mas ainda solteiro e algo me diz Em breve eu irei me casar Só lamento não ser meu amor com você O sonho entre nós acabou Mas vai nesta canção Um beijo pra você O sonho entre nós acabou Mas vai nesta canção Um beijo pra você Se o tempo voltasse, eu tivesse que recomeçar Tudo novamente, eu juro, meu bem Eu me casaria hoje com você Errei quando um dia segui pelo mundo lá fora Deixando pra trás nosso amor e agora Dormi e acordei tarde pra ter você Se o tempo voltasse, eu tivesse que recomeçar Se o tempo voltasse, eu tivesse que recomeçar Tudo novamente, eu juro, meu bem Eu me casaria hoje com você Eu me casaria hoje com você Eu me casaria hoje com você